Alex dos Anjos, um atleta incrível que fez história no Brasil, ele é um atleta que já competiu e teve grandes vitórias. Você conhece um pouco da história do Alex dos Anjos? A galera conhece o Alex dos Anjos figura pública, mas se você perguntar para a juventude, pouco eles conhecem a história do Alex dos Anjos. Eles conhecem o Alex dos Anjos ganhando o Muscle Contest e lá no exterior, quando ele fez aquelas competições juntamente com o Toguro, na época que a Growth o patrocinou. Então o pessoal conhece mais ele, dessas histórias ali que ele fez, desses últimos eventos e tudo tal. Mas o Alex dos Anjos é um atleta de 40 anos de idade e ele tem uma história muito anterior a isso. Você se recorda um pouco, Etinho? Bastante, eu acompanhei o Alex, acho que nas primeiras competições. Fala um pouco da história do Alex, só para a galera entender. O Alex, ele é um cara que competia na Naba e se apresentava muito bem. Ele participava de competições brasileiras, vencia, foi para a Mister Universe. Foi o primeiro atleta brasileiro assim a me impressionar mesmo com a condição. Porque na época, e eu estou falando isso acho que 2005, mais ou menos, 2006, eu acho. Na época a gente tinha o Edson Prado e tínhamos também o Miguel Oliveira, baiano também. Os caras eram muito grandes, mas a condição não era boa. Prado nunca teve o ponto forte de condicionamento. Eu nunca vi o Prado fibrando o músculo. Eu vi o Prado fibrando quando ele era 7'5". Ah, 7'5". 7'5 ele era demais, velho. Vibrado. Vibrado, fibrado. Vibrado demais. Grande Edson Prado, que para mim ainda é o maior atleta, assim, vamos dizer assim, do Old School, para mim ele é o maior representante. É o nosso herói, né? Para mim ele é o nosso herói. Ele é o nosso herói. Ele é o nosso herói. Ele era o meu herói, assim, entendeu? O Prado era. E o Alex é um cara que vem de ajudante de pedreiro, né? Então... É, ele tem uma história pesada, cara. É. E ele foi ganhando várias competições. Alex dos Anjos cria de Eugênio Koprovski. O filho de Eugênio, né? Filho de Eugênio. Eugênio, pelo que contam a história, parece que o Eugênio tirou ele da obra, né? Falou assim, cara, você sai da obra aí, vem morar aqui na minha academia, você ajuda aqui na academia, porque a tua genética é para ser bodybuilder. Deixa de ser ajudante de pedreiro, vem para cá. E meio que adotou ele para ele ficar de ajudante na academia, acreditando no potencial dele, né? Ah, o Alex, para mim, é um cara que poderia ter ido mais longe se não fosse as lesões. As lesões realmente limitaram a categoria, a carreira dele, assim como de um atleta americano, que eu gosto de citar sempre, porque é o melhor upper body que eu já vi na liga profissional. Chama-se Joe Stubbs. Joe Stubbs. Upper body é o ponto forte, inclusive, do Alex. Exatamente, é a mesma situação, você tem um tronco muito poderoso, mas as pernas não são o suficiente grandes para acompanhar isso. E para quem quiser conhecer o Joe Stubbs, tem um vídeo no meu canal também. Tem também. Eu falo, gente. Se inscreve no canal do Itin. O que não tem no canal do Itin, gente? Eu conto, inclusive, a história dele, como ele lesionou, né? Eu queria... Sabe o que eu queria? Um acidente triste. Foi? Basquete, né? Ele estava no basquete, foi fazer um... Uma enterrada? Isso, e aí o cara caiu por cima das pernas dele. Foi ali que foi a lesão. Foi, foi. Nossa. Foi antes do bodybuilding. Itinho, eu vou pedir um vídeo para você que eu tenho certeza que vai ser estouro. Eita. Os gostos peculiares de Itin. Vou ter que fazer mesmo. Vai ter que fazer, cara. Porque o Júlio, na live da Muscle Contest, quando subiu as Womans Physique, só tinha lá Itin tarado. É. Teve uma hora que eu saí, os caras já falaram, Itin foi para o banheiro. Pô, a reputação está quebrada. Subiu a Womans. Cadê Itin? Itin correu para... Itin, texto alta. Foi, muito isso aí. Texto alta, total. Valeu, Maurício. Ao qual ele está caminhando num corredor assim, ele parecia um S andando. A coluna dele estava em formato de S. Era assustador. Você chegou a ver esse vídeo, Júlio? Eu não cheguei a ver esse vídeo, mas eu presenciei alguns eventos que ele fez presença ainda lesionado e realmente ele andava torto. Ficava, não tinha uma postura correta justamente pela lesão e puxava a perna, né? Era muito nítido isso. Ver ele competir de novo foi bem bacana. Foi emocionante ver ele ganhar o Muscle Contest, porque vocês se recordam da injustiça que fizeram com ele no ano de 2012? O Alex foi um cara muito injustiçado, por isso que eu falo, talvez a garotada não conheça a história do Alex, mas o Alex é uma história de muita injustiça, né? Alguém consegue contar aqui o que aconteceu no ano de 2012? Eu consigo. Conta aí, Júlio. Em 2012, o Alex foi suspenso na federação em qual ele participava, que essa é hoje a minha maior briga contra essa federação é esse lance deles acharem que são donos da carreira do atleta. Dono do atleta, né? Exatamente. Então o Alex foi fazer um guest pose, uma premiação. Foi entregar a premiação. Foi entregar a premiação. Foi entregar a premiação, nem guest pose era. Exato. Contratado pela empresa a qual ele era patrocinado na época probiótica. Ou seja, ele foi cumprir uma ordem da probiótica. Ele foi retaliado pelo presidente Maurício Arruda, porque ele fez isso e apresentou a premiação de uma outra federação. Ele foi punido e não deram o Procard pra ele. E eu vou te falar mais. Aconteceu a mesma coisa comigo, só que eu, diferente do Alex, fui conversar com o Maurício pra tentar entender o que que tava acontecendo e expliquei toda a situação pro Maurício. E o Maurício, tendo uma atitude coerente, soube relevar e entregou o meu Procard, que era meu de direito. O Alex não. O Alex se impôs. Foi na internet e abriu a boca. Falou um monte de groselha. E aquilo só prejudicou mais ainda a carreira dele. Foi o quê? Cinco anos? Ficou cinco anos aí de molho. E só voltou porque a Mascou Context voltou. Senão ele não tinha voltado. Apareceu, senão ele não tinha voltado até hoje. Então, por escolhas que ele fez no passado, ele acabou sendo retaliado. Então, as questões psicológicas que envolvem o nosso esporte são fundamentais pra determinar até onde você consegue levar sua carreira. Se você não tiver maturidade suficiente pra saber se posicionar, você acaba se prejudicando. Então, pro Alex faltou um posicionamento adequado pra situação a qual ele tava se passando. Ele acabou indo na internet detonar o carro. Isso, e aí ele pediu pra todo mundo fazer baixo assinado, pra trazerem ele de volta, como se isso fosse adiantar. A instituição é privada. Qualquer baixo assinado não tem valor nenhum. Então, assim, ele acabou se queimando, ficou fora do cenário. E quando voltou, a probiótica tava sendo vendida. E o corpo da instituição na época era assim, se você for, tipo, se erguer, aí é que eles batiam o pé e não vai. Exato. Eles queriam que você baixasse a cabeça. Submissão. E submissão total. E ele fez o inverso, né? Ele fez o inverso. Ele se posicionou de forma arbitrária, né? Ele tentou fazer com que o público ficasse contra a federação. É isso que ele fez. E acabou... Apesar de ele estar com a total razão... Deu certo. O público ficou contra a federação, mas ele foi retaliado. Naquela época não funcionava, né? Não funcionava. Não funcionava. E não estavam muito preocupados com o público. Não, não estavam nem... Até hoje não estão, né? Pra vocês verem como era, eu vou até citar, não era nem essa daqui do Brasil. Mister Olímpia de 1971, que os atletas foram fazer um guest pose no Mister Universe. O único atleta que pôde subir, um, foi o Arnold. Sérgio Oliva inventou de fazer o guest pose e os caras disseram, não vai subir. Sérgio Oliva, Frank Zane. Ninguém pôde subir no Mister Olímpia de 1971 por fazer guest pose. Por fazer guest pose na Naba. Na Naba. Na Naba, que na época a Naba era mais forte.